adivinha onde que eu tô mais uma semana no lugar bárbaro tem um monte de lojas diferentes no mesmo lugar preço sempre baixo coisas novas uma delícia adivinha né claro só podia ser na tua número aqui da joão cachoeira vou começar a falar porque gente que tem de coisa essa semana anota não levanta presta atenção que eu te falar em ó alpargatas em gobelém vários vários estampas diferentes super bonito nós perceberam no instante 27 4.200 cruzeiros tá isso aqui tá vendendo assim ó feito água macaquinho olha super levinho está em de 6 5.500 cruzeiros pra você entrar neste verão já combina com uma pagata já faz um conjuntinho bonitinho biquíni porque você não vai entrar nesse verão com biquíni velho né claro que não no instante 7 6.800 cruzeirinhos e tem maiô tem um monte de coisa blusa de linha você tá sempre bem vestido olha olha o que tem de coisa diferente qualquer peça no instante 13 5.900 cruzeiros tá barato né eu achei essa camiseta dá uma olhada que louca essa camiseta no instante 10 6.700 cruzeiros gostou bonitona né eu adorei achei muito luxo essa aqui embaixo vem cá faz uma desce bermudas em coton é coton é coton no instante número um 4.900 cruzeiros olha o que tem de estampa tem aquela psicodélica que tá usando agora tem liso tem de flores o que você quiser esse chinelinho aqui no instante 19 1390 esse de nó ou esse aqui não é bonito tanto você na praia gostou então sabe sabe aqui sabe escarpão de couro no instante 12 5.100 cruzeiros olha o que tem de um modelo 5.100 tá barato não tá aí eu achei sapato de couro 5.100 não é meias masculinas tá usando de meia vem aqui pra turnover em algodão ou em poliamida no instante 29 990 não é barato 990 só gente muito baratinho isso aqui pra sua gatinha ela vai amar olha é chama casinha alegre gente no instante 34.500 cruzeiros aqui é o guilherme gente clima trabalha com a gente tem brigadinha tem bonizinho tem gente é uma delícia brincar com isso olha demais 4.500 cruzeiros subindo aqui camisetas no instante 24 2.990 cruzeiros olha cada lindona super né tem umas camisetas estão fazendo agora demais se você gosta de duendes de gnomos pode se refestelar aqui no instante 9 3.900 olha camisetas de duende de gnomos são bárbaras 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 tem essa aqui com capuz também 3 e 900 é esse o preço né 3 900 é olha que legal super né que tem coisa legal aqui essa semana pedi mas tô adorando chovei me pediu quando sei mais onde eu tenho que ir mas olha não sei pra cá obrigada conjuntinho infantil é o short e o trapézio olha o tamanho no stand 21 quatro mil quatrocentos e noventa e nove o conjunto essa blusa aqui olha que chocante no stand de oito cinco mil novecentos e noventa gostou tá demais o que tem de coisa diferente aqui esse conjuntinho infantil falando em criança aqui no stand 26 mil novecentos e noventa cruzeiros e tem muita coisa mas muita coisa olha nem sei o que dizer só vou te falar uma coisa fica aí quietinho não vai pra cozinha não vai pra tá com mais tanto ver pra você não sai daí